Grande é o nosso Deus Grande é o nosso Deus, vamos celebrar Nosso Deus é Deus de restauração Nos traz um tempo de restituição Um novo tempo de restituição Grande é o nosso Deus, vamos celebrar O tempo de luto acabou O tempo de choro acabou O jogo do nosso opressor O nosso Deus já quebrou Estamos livres Vamos celebrar É tempo de restauração Vamos celebrar É tempo de restituição Vamos celebrar É tempo de restauração Vamos celebrar É tempo de restauração Eu creio Recebo Tomo paz que me alegro 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 Lá na alaia Lá na alaia Lá na alaia